O motorista BIS se suai o manufaio do SUDINITT no Polícia Trânsito e organiza o BIS-BAL no BIS-Continua para a Estrada Público. E a loronglima, fulano agosto, o Governo e a Direção Nacional do Transporte Terrestre distribuiu na carta do motorista BIS-Microlet no Angunacira atual o estacionamento e o Terminal Manlewana no Taibesi e o motorista BALU a cumpri onde continua para a Estrada Público. Também o motorista BIS-Continua para a Estrada Público o Direção Nacional do Transporte Terrestre ato Servis Há Muto com Polícia Trânsito que deixou operação BIS-Continua para a Estrada Público. Essa é a gente. Então, a gente tem um controle de direitos de direitos para a estrada pública. Também a preocupação de Firodoviária Direção Nacional Transporte Terrestre, João Cabral Siménez, esclarece, DNTT se servizuam mutu com Polícia Transito, que já a operação de BIS-RNB lhe cumpri desse JNB Fosayona. A minha colega disse que está bici, a minha bici, e a minha bici não está, mas agora bici uma liana, piquiça, almeira, saame, aynaro, fosayayas, a minha bici não vai conseguir o JNB Fosay. Se o JNB cumprir, não tem que ser sanção, se o JNB cumprir, não tem que ser sanção, Nós o Político tem que ser controlado, nós temos que dar uma cota de trabalho para o Senhor Padre de Fabilita de Famos, e nós temos que ter uma cota de trabalho, nós temos que ter uma cota de trabalho para a R$45,00. Nós temos que ter uma cota de trabalho para o R$45,00, nós temos que ter uma cota de trabalho para a R$45,00, Serviçoamu, tukou polícia transito, prendeu na bis, direção suai valu, nolos palu senhora singida, tamalho kumpli regress. Abram, Abram, Zeman.